A cachumba é uma doença viral e é transmitida através de gotículas de saliva. Segundo a Vigilância Epidemiológica, em Guaxupé, já foram registrados cerca de 16 casos. Doença de característica benigna, entendeu? Não tem complicações maiores dessa doença, tá? Ela pode afetar, ela afeta as glândulas salivares dos dois lados ou de um lado só, tá? E ela é transmitida através de gotículas de saliva, através das vias aéreas superiores, tá? E ela, assim, uma vez a pessoa adquiriu essa doença, ela fica imune. Agora, se ela adquiriu, só pegou de um lado que eles falam, entendeu? Ela pode vir a tornar e pegar do outro lado. Agora, se tiver os dois lados, ela fica imune. Uma das prevenções da doença é a vacina, que é aplicada em três doses. A primeira, aos 12 meses de vida. A segunda, que é o reforço, aos 15 meses. E a terceira, depois dos 20 anos de idade. A pessoa não vacinada, ela, independente da idade, ela pode adquirir a cachumba. Aqui na escola Dom Inácio, nos dias 13 e 14 de setembro, foi realizada a vacinação de mais de 150 alunos, do primeiro ao terceiro colegial, devido aos mais de 10 casos de cachumba registrados aqui na escola. Vacinação de bloqueio, o que é isso? A gente faz uma vacinação das pessoas de contato mais íntimos, então a gente fez no colegial inteiro, para ver se a gente contém essa doença, que ela não seja transmitida. Mas assim, na rotina, a gente faz essa vacinação de bloqueio através da avaliação do cartão. Se essa pessoa tomou, do jeito que eu falei, das duas doses menores de um ano e 20 anos uma dose, ela é considerada imune, então a gente não vacina. Mas como ali foi considerado um surto, então a gente já fez uma vacinação discriminada. Vacinamos todo mundo para conter a doença. Mas como saber se a pessoa está com a doença? A enfermeira explica. Através de sintomas clínicos, que é a febre, o mal-estar e o inchaço das glândulas. Aí, passando pelo médico, ele se faz o diagnóstico. E ela é transmitida através de gotículas de saliva, dos objetos que uma pessoa, ou está no mesmo copo, a outra pega na garrafinha de água. E adolescente, eles são muito grudados, abraça, beija, então a gente tem que evitar esses contatos. Como ela é transmitida através de gotículas de saliva, manter, não contato muito íntimo, o ambiente ventilado. Então, essa é a prevenção, é o contato de pessoa a pessoa.